Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. A construção civil está evoluindo e precisamos evoluir juntos. A técnica construtiva mais utilizada no Brasil de erguer parede colocando tijolinho por tijolinho está ficando cada vez mais ultrapassada e abandonada nos principais países do mundo. Os países desenvolvidos já estão preferindo construções limpas, rápidas e com menos quebra-quebra. Isso significa que o que você aprendeu com o seu pai, que aprendeu com o seu avô, já não é mais o método preferido pelos clientes aí mundo afora. E um dos métodos que estão revolucionando a construção civil é o sistema construtivo em EPS, mais conhecido também como isopor. E não é aquele isopor que você coloca na laje pré-moldada. Hoje nós já estamos falando em construções inteiras sendo feitas com o EPS. Esta técnica utiliza grandes painéis de isopor revestidos com malha de aço que permitem uma execução fácil e rápida. O baixo peso dos painéis facilita o transporte, o manuseio, o corte e a montagem. E o melhor de tudo, todo o processo é amparado e garantido por rigorosos ensaios técnicos. O EPS nas paredes funciona como isolante térmico, reduzindo o calor interno nos dias quentes e amenizando as temperaturas nos dias frios. Reduzem também os barulhos e ruídos. E um dos pontos chaves é a redução no custo e no tempo de execução da obra. Somente na mão de obra, para vocês terem uma ideia, a redução pode chegar a 30%. Essa é uma metodologia que eu também estou aprendendo agora. E gostaria de convidar a você para aprender juntamente comigo com o engenheiro Eliel José, popularmente conhecido nas redes sociais como Pedreiro Engenheiro. O engenheiro Eliel atua há mais de 19 anos na construção civil e começou como servente de pedreiro. E hoje é engenheiro civil especialista em construção em EPS. E Eliel preparou um super treinamento gratuito e online chamado Jornada da Construção em EPS, ou seja, isopor, que irá ocorrer nos dias 11, 12 e 13 de julho. Serão três dias de aulas enriquecedoras, onde você vai aprender todos os detalhes de como construir utilizando painéis de EPS. Você vai conhecer os benefícios do sistema, as dificuldades encontradas, vai aprender sobre fundação, montagem, instalação elétrica, hidrossanitária, revestimentos e também terá uma grande surpresa ao final. Eu já fiz a minha inscrição e para você se inscrever é muito simples, rápido e gratuito. Basta clicar no link que vai aparecer na descrição desse vídeo. E como diz o engenheiro Eliel, para ter resultados diferentes, é necessário ter atitudes diferentes. Venha crescer e se destacar na profissão, se inscreva agora mesmo e indique esse treinamento para todos que trabalham com construção civil. Até o próximo vídeo e fui!